oi galera postar aqui o outro vídeo do patinete aqui eu postei um vídeo do patinete ele não tava ainda que terminar de montar não tava no grau agora vou mostrar pra vocês depois que eu deu uma restaurada nele todinho ainda não tá terminado ainda não que dá falta colocar o freio dianteiro olha como que ele ficou aí ó combustível carburadorzinho da bis com filtro esportivo da bis também muito fácil esse motorzinho bomba que já é ideal para isso os parafusos aqui ó já do carburador mesmo já deu certo com os parafusos do motor do outro carburador dele que era um antigo não deu certo ea disco agora ó é isso aí deu uma mudada né que o bicho tava todo sonho o ferrujo a catraca de 24 normal mesmo de bicicleta pois é galera vou se dar uma diferenciada aí no antes e no depois eu tinha terminado de montar ainda não deu nem pra pra deixar o bicho no grau mas aí agora certo certo então falou galera compartilha aí pra nós e o likezinho também é importante valeu 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 valeu